Oi, gente! Tudo bem com vocês, amigos inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje estamos aqui, gente, para apresentar a integrante nova da Cal, Tia Ju! Fala oi, gente! Oi, gente! Fala oi, Tia Ju! Oi! E o que você tem para dizer para essas pessoas que estão nos acompanhando? Ah, eu só quero agradecer por deixar participar da Cal com essas pessoas muito legais. Ai, gente, nós somos demais. Eu vivo falando para vocês que a gente é maravilhosa, mas, assim, os haters não acreditam, não sei porquê. Não acreditam. É? Isso é o começo de todo amor. Então? É, só vai crescer, né, gente? Então, o amor só cresce e os haters não acreditam. Sou eu? Ai, meu Deus. Eu estou com a 1 bilion, gente. Será que vai dar ruim com a 1 bilion? Eu não gosto muito, não. Eu lembrei já com ela, eu estou com a 1 bilion. Eu não gosto muito dessas marretas mais retas. Eu gosto dessas bem cheias de coisinhas, assim, que eu acho que ela dá menos... Errei. Não tem. Quem errou? Não, não. Eu não falei, não. Quem quer vir no erro? Eu? Peraí, peraí, que eu já estou indo, já estou chegando. Nem se eu fosse louco para ir naquele erro. É. Ah, tem gente louca aqui, né? Fecha. Oi? Oi. Mas peraí, por que que não tem... Já fizemos um, já. Por que que não tem ninguém no erro? Porque ninguém quis ficar, né? Ninguém quis ficar, não. Ah, mas eu nem estava de runner, gente. Não importa, você está com a marrita. É bom não arriscar, não. Que ignorância. Falta de amor. Quem arrisca, não perdi. Gente, vocês já fizeram dois PC. Não, 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 não. Meu Deus, vocês estão fazendo tudo junto, é? Não, imagina. Vocês estão tudo junto, seus quengos. Ai, peraí, vocês estão no escritório. Olha que bando de... Meu Deus, Angélica, tu passou do mesmo lado correndo. Meu Deus, pericórdia. Não parece que ela ia trazer isso. Não, olha. Era mesmo. Ai, vocês... Ai, socorro. Ah lá, eu estou lá em cima. Eu vou passar no buraco lá, ó. Eu estava no vida louca. Eu estava no vida louca, tu passou correndo, subiu as escadas, só o mar. Não, é porque eu vi que ele estava aqui, porque deu erro aqui, né? Foi a velocidade da luz. Ai, eu vi eles no erro, eu vi que eles tinham errado, eu fui no erro, né? Ai, eu nem vi você. Toda bonita, eu lá. Então, você é toda gata e eu dando atenção para os outros, desculpa. Próxima vez eu te convido para jantar no meio do caminho. Tá. Onde você vai, mercenário? Onde você está indo? Eu vou gravar as regras. Ai, gente, que frio. Parece até que eu estou no coração dos haters. Essa daí, minha filha, tem cara de que usa aqueles cropped que é sutiã, sabe? Que na verdade é sutiã. Que mentira. Desculpa, tia. Tu me assustou, vai correr. Eu já tenho a vida de você, mas sutiã. Ah, suas perigas. Ai, não derrei ainda. Oh, meu Deus do céu. Cara, pia. Vem, amiga, segure minha mão. Ai, meu Deus, corre, corre, que ela está aí. Nossa, mercenário. Oi. Você sentiu o ventinho, não sentiu? Eu senti, aham. Você sentiu o ventinho, ele sentiu. Nossa, Jesus, ela está me focando. Ela deixou a menina maqueando. Não, você parou para abrir a porta. Mercenário, mercenário. A gente tem que ficar. Eu senti um ventinho, mas foi a minha primeira vez. Meu Deus do céu. Tá frio. Ó. Aqui. Eu estava escutando. Vem, Kenga. Opa, assistente. Sorralou. Essa mulher está que saiu no oito. Sai, gente, sai, gente, sai, gente. Socorre. 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 Não, não é socorre. É socorre. Socorre. É. Ai, a gente morreu. Não tá falando não, agora sim. Gente, eu tive muita emoção. Ai, a gente morreu. A minha minha coisa, ela me faz aqui, ó. O que é de vocês? Ai. Ai, eu não fechei a porta. Ai, gente, fica dando, fica dando broken, ó. Não tem ganha, né? Ó. Não vai nada. Não vai nada pra lugar nenhum, tá? Abra a porta que eu vou sentar aí fora. Vem, não, não, não. Fecha a porta que parece. Fecha a porta aqui. Fecha a porta. Fecha a porta. O que é isso? Fecha a porta. Eu não tô contando, tia. Eu não vou lá, tia. Eu não tô falando porque eu não levantei a língua. Calma, eu apertei o Ema, não foi. Eu. É, amor. Ai, vem com ela aí, ó. Que tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Tá, ó. Obrigada, tchau. Tchau. Vem aqui, seu elefantinho. Não, não vou, não. Não, elefantinho incomoda. Incomoda muita gente. Ai, buguei, 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 eu tô bugando. Três elefantinhos incomodam muita gente. O mercenário incomoda, 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 incomoda. Incomoda. Nossa, que tanto incomoda. Muito mais. Não. Ele veio, ele veio abrir a porta comigo aqui. Não, ele veio abrir a porta comigo aqui. Quem é que tá agachada? Quem é que tá agachada vir atrás? Não era eu, não. Não era você, né? Oh, minha guria. É, eu tô abrindo a porta. Ah, é? Tá abrindo a porta? Nossa, eu tô com preconceito, não. E eu não tá brocando. Você vai ver. Eu tava chegando, hein? Abri a porta. Você me diz a porta. A porta, a porta, ele, a porta. Era você, era você. Olha aqui, ó, o seu lacinho. Olha, olha. Eu não fui embora aqui, não. Desculpa, eu sou eu. Eu fui na errada, busca. Eu também. Volta aqui, só se... Graças a Deus. Só se... Só se... Aqui. Como é que fala, Nancy? A porta aqui é do lado de fora do gelo? A porta de fora. A porta de fora. Ah, você tá de dentro. Ai, meu Deus. Ah, eu só pensei que você tá de dentro. Eu sou daqui. Dressa, você tá... Ai, meu Deus. Ela tá atrás de mim. Vem, Ju. Tô aqui. Tô na porta. Aqui, ó. Ah, tá, tá. Você só fica na boca, né? Jere, eu corto o meu esforço, mas eu não digo que eles estão escondidos. É, não. Eu vou... Eu corto o meu esforço, mas eu não digo onde a gente tá. Não, eu vou batendo, eu vou trazer eles pra dentro. Você vai ver. Eu duvido. Você vai ver. Eu não vou ficar parado, ó. Eu não vou ficar assim, ó. Puxa pra dentro. Puxa pra dentro. Você tem mim. Aquele eu não puxando pra dentro. Puxa pra dentro. Ai, ele saiu. Lembra, gente. Lembra, gente. Eu já tô acabando. Escafei. Tinha bem com a roupa, hein? Aí ela vim lá. Eu não potei a pilaça lá na corda. Ela aí me levou. Não, eu pensei que quem tinha caído era o mercenário. Daí eu fiquei clicando na cabeça dele. Eu falei, caramba, por que que ele não vem? Ai, meu Deus. Foi eu que tinha caído. Não, foi. Foi na dojessa que você bateu. Ah, tá. É que você tava agachado. É. Aí eu fiquei clicando que nem doida na cabeça dele, achando que ele tava caído e ele não tava. Meu Deus do céu. Na mansão dourada. Jesus amado. Tia Bete. Ai, é o teu mapa. Você tem que aprender, Tia Bete, a andar nesse mapa, Tia Bete. Não, eu já tô melhor um pouco. É. Se melhorou já. Tia Bete, não vai ter jeito. Você tem que aprender nesse mapa. Pois é. Também acho. Eu gosto dele. Eu acho que... Já tá na hora já. Ai, Jesus amado. Que desfecho. Eu posso até saber andar no mapa. Na feira. Não tá me enganado. Olha quem é a feira. Tô mais humilde. Já tô ótima, assim. Um abraço. Isso. Isso. Obrigada, linda. Abraço frio, né? Trença. Não. Trença. Trença. Eu não gosto de feira. Ué, não era na mansão dourada, não? Eu achava que... Onde pode? Achava que era na mansão dourada. Nossa, olha eu fazendo propaganda da Nars de graça. Fazendinha. Não, mentira. Tá, tá. Não. Olha aqui caindo. Mulher. Aham. Eu não sei. Ela pegou. Não pegou, Dressa. Tem que falar que não pegou. Não, mas ela pegou. Mas ela tava na frente. Eu ia ver. Não tinha como eu não ver. Ai, casa do trem. Casa do Bege. Casa que era. Você tava de distância. Casa Bege. Quem levou? Mercenário, né? No mínimo. Não. Levou eu mesma. Eu não. Tem alguém perto? Não. Espera aí, Tia Bege. Calma aí. Ai, meu Deus. Ô, gente. Nenhum feche, nenhum save. Vai passar do 94. Eu tô longeão, hein? Ai, eles estavam terminando. Sabe, Dessa. Tô chegando, Tia Beth. Calma aí. Tinha Beth. Ah, você terminou. Beth, calma aí, Tia Beth. Tinha Beth. Tinha Beth. Tinha Beth. Tinha Beth. Tinha Beth. Safado. Tinha Beth. O que é, meu filho? O meu PC é esse, seus safados. ABC. Não terminei mais. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi. O seu cabelo. O que é, gente? Oi Gente, como vocês são frios Ninguém quer me dar um abraço Nem nada desumilde Nada de abraços quentinhos Um só já tá bom? Um só já tá bom, queria dois É que eu sou uma pessoa carinhosa, sabe, né? Ah, não Quem for no Mercê, você já me abraçou, menina? Mercê, que ele vem Mano, vocês terminaram O meu PC, né? Beleza Vem então, Mercê Eu troco, eu troco Se você ver, eu troco Dole 1, dole 2 Eu trocava, hein, Bressa Você viu que ele que não quer, né? E ela ainda me trouxe pra mim uma cápsula gelada Fria, fria, fria A malvada é Nossa, que bloco foi nesse momento, gente Calma, tô chegando Tô chegando, não tô mais Jesus amado Mercê, Mercê, vem cá Meu Deus do céu Eu ia pular pra trás Pra subir na casa, mas Eu resolvi não fazer isso Porque eu achei que você ia atrás deles Que estavam hackeando E olha, me lasquei, eles fizeram mais um Me espera pra fazer os PC Ó, da outra vez você reclamou Que a gente não tava fazendo PC Agora a gente tá fazendo PC, tu reclama que a gente tá fazendo PC Não, olha Ô, Dressa A bipolaridade tá em dia, gente É, tá em dia Bipolaridade aqui Oi Eita Mano, já fizeram tudo, cara Eu nem sei mais Andressa Eu fiz só um, gente Eu fiz só um também Não, eu vou sair Eu vou sair com 350 XP dessa partida Não, gente Não sou só minha, não É porque eu fiquei quase sem jogar hoje Agora eu quero fazer PC, ué É, ela tá matando a saudade dela Não, olha Olha, eu tava com o PC Eu tava com o PC no meio, gente Eu tava com o PC no meio lá Eu? Tô É, onde você quer que eu vou? Tá procurando o extra Eita Oi, lindezas Olha, em minha defesa Eu tava fazendo o extra Porque eu só fiz um Eu também só fiz um Eu tava fazendo o extra Porque eu queria aqui A 5 PC certinho Nossa, mercenário Se eu for a minha Ela passa mais do que o PC Tá pensando o que? Fia Eu nem tô perto da mente Eu já faço Eu já faço Por que eu não tô conseguindo passar Mais pela mente já? Gente, que milagre Vocês viram? Vai embora daqui, Dressa Vocês não vão fazer a reserva Olha, gente Que milagre que aconteceu Gente, eu nem sabia Eu nem sabia Cadê o reserva Eu fui atrás só de Só pra tomar uma Uma cacetada Casa Bege Olha, eles terminaram Escapa Vai, seus quengo Pode escapar? Escapa, Mercê Vai, seus bonitos Pode, pode Eu tô com a vida cheia Eu tenho Deixa eu ver o seu look Ele foi lá salvar, ó Esse mercenário É terrível Feioso É isso, gente Primeira partida Da Tia Juju Quem gostou Deixa um like Quem não gostou Compartilha Ou então manda Para os inimigos É, manda para os inimigos Também Manda para os arco-inimigos Isso aí Manda para eles Fala, assiste aí Manda para o supremo inimigo O supremo inimigo O inimigo supremo É E é isso Mais visualização É isso aí O mercenário Tá aqui pela trilésima vez Trigelésima vez Não sei como é que fala Trezentos Quem souber como fala Trezentos Trigésima Não, trigésima é trinta Trigésima é trinta Eu ia falar trezentas É, trezentas vezes com a roupa do elefante Trigésima Trigésima Trimelésima Trimelésima É o que? Eu ia falar que a tia Beth Estava de onça Mas ela trocou Ela trocou Ela estava Ela estava Segundo a tia Dressa Ela estava com a roupa Da turi Com o que? Guia turística Guia turística Ela está de poliça Poliça Opa O elefante Vou pegar Ô Dressa Então, né Elefantinho falou Não entra Agora já era Agora a fera está vindo Se vira aí Se eu for primeiro Se eu for primeiro Alguém vai Ai, está Se eu for primeiro Você vai? Ô, o malacontinho Vem aqui Não tem nada a ver Brocou Brocou nada Eu vi Eu vi Ih, brocou mesmo Brocou Isso Sai Gente, eu esqueci de trocar a marreta Você está usando a Halloween Night ainda? Ó, não fala mal da minha marreta não, hein Boa tarde Oi Fala Não acredito não, gente Não fala mal da minha marreta não Tá vendo? Agora vocês estão passando que eu passo Todo dia Maguou 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 Esse dia eu vi Esse dia eu vi um vídeo do gatinho Maguou Maguou Ele falava igualzinho Eu falei, nossa Gato papagaio Eu não peguei ninguém Não pegou ninguém Tia, Beth Ah, mas ainda falta quatro PC Tá tranquilo Epa, três agora Ô, o que é isso? É coisa de escola isso aqui agora? É Escortar Ai Isso Agora quem vai chorar é ela Olha o elefante aí, ó Olha o elefante aí, ó Não Não acerta, gente Pelo amor Pega o elefante O elefante tá mais bonito Elefante colorido Que cor? Que coisa que fez essa marreta Foi o Nutt, não foi? Não, foi eu A Halloween Nutt foi eu Foi a Angélica que fez Ah, deixei o seu corpo Ela ficou com dó de bico Fala mal dela Fala Fala mal da minha marreta Que você vai ver Eu tô Ela ficou Tá, então salva aí Eu tô do outro lado Toma também Pegou Pegou Agora eu tô pegando O jeito da marreta Aí, tá vendo? É só a questão de jeitinho De jeitinho E você tem que gostar dela Se você falar que gosta dela A gente tem que ir Ondeia é bruxa É, é broken Aí ela broca Tem que pegar Do jeitinho Socorro Socorro Ué, a gente Alcô Meu Deus Calma Odressa, assim Não é por nada não Você saiu Deixou a porta aberta Você não vai voltar Pra fechar a porta não Odressa Ela tá bem longe Aí é isso Meu Acredite Não se preocupe Porque ela tá bem longe De ir Ah tá O agente O Mercê vai precisar De ajuda E eu também Eita Nossa, que fast save Foi esse? Meu Deus do céu A Diabete bate no veículo Meu Deus Agora eu fiz todos os PC Eu fiz três PC nessa partida Agora já que eu já fiz E já abri Vocês deixam a cabeça De vocês aí Pra eu salvar Que eu quero Sem XP de salvamento Eita, caçudo Cadê vocês? Meu Deus Socorro Não, não, não Mercenário Não vai dar pra te salvar Não A Angélica A Angélica Foi a amiga Que tu deixou Reventar Nada Ela veio pra cima De mim Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não Pegou Pra você poder ficar Uma marcazinha Um hematoma Pra poder Ai Que que é isso Essa pessoa tá muito abusada Do meu Nem fiquei com o hematoma Tá vendo Ai Tia Bete Ai Tia Bete Elefantinho Elefantinho A Tia Bete Pegou eu Só de maldade Pra mentir Lá vai eu Lá vai eu Lá vai eu Lá vai eu Eu sou elefante Eu não sou bonzinho Não Eu sou animal Vai ser daqui Ninguém vai salvar Ei A marreta Mano A Tia Bete Tá batendo no vento Cara Eu tô falando Que a marreta Tá possuída Gente Tia Bete Bate no vento Isso Vem Juju Sim eu vou Vamos pra saída Vem comigo Eita Olha aqui Olha a descarada É a cozinha É a da cozinha Que tá aberto Como é que o Tia Bete Veio mesmo Gente socorro Ela te pegou Nossa Vocês tinham que ver Essa cena Meu Deus do céu Ah mas você não Você não Você não tinha ido Você não tinha Nascido pega No banheiro Na cápsula Na cápsula Tá com vontade De fazer xixi Ela te colocou aí Ô Dressa Vai meu Salvar Eita Meu Deus do céu Porque os bonitos Os bonitos Tava fazendo o extra Ah Ninguém Bateu no vento Batido Bateu no vento Batido Vento Você Pode 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 sair Tu sai Pra depois perguntar Já apareceu Por algum motivo Eu saí Não Apareceu lá Tu sai E me escapou Aí ela Pode sair Gente É Foi voluntário Meu Deus Foi muito Foi muito necessário Essa pergunta Ela demorou Ela demorou um vilete Esse ou a livraria? A gente não foi na livraria ainda. Não, não, vai. Vai lá, não vai lá. Se você quiser, eu quero dar emoção. Eu queria falar nada, não. Mas eu não conheço o mapa, minha querida. Mas eu conheço. Mas eu conheço. Mas eu conheço. Misericórdia, que é minha perda. Que maravilha. Nossa, cara. Ó, bem feito pra quem voltou no mapa, hein? É. Gente, o meu gráfico tava lá no máximo. Por isso que eu tô meio doida. Nossa. Pra quê? Você quer enxergar a tecla do PC que você tá digitando? É isso aí, Dressa. Não, não abre as portas, não. Ah, o mercenário também fecha. Que isso, mercenário. O mercenário é igualzinho a você. Ele fecha todas as portas também. Aí eu fecho. Então, ele vai... Então, eu tô abrindo e ele tá fechando, então, já. Ai, que assim. Eu não tenho nenhuma porta aberta, eu vou morrer. Eu não achei o PC, eu não achei o PC. O mercenário precisa de isso. Precisa sim, Vicky. Tem alguém que tá no PC ainda por cima. Gente, que caótico. A porta aqui, a adressa abre o mercenário. Ah! O que é o povo? O que é o seu nome? Eu sei. Não! Oh, meu Deus. Deu broca. Deu broca. Deu broca, hein? Me solta! Nada. Não deu broca, não. Claro que deu. Não deu, né? Isso que você está vendo é uma miragem. Não, não é miragem, não. Gente, sala dos arquivos. Não faço ideia de onde é. E vocês também se virem, que vocês não são um quadrado. Já tem vez para você. Você viu para onde que eu fui, Dressa? Vi. Não. Eu fui para o além. O além, o infinito e o além. O infinito e o além, como dizem dois, like here. Lascou de novo. É. A Angélica mesa na cápsula de um lado e eu fui para o outro. Ô, gente, abre essas portas, pelo amor de Deus. Eu já li. Eu já li, mas ele já fechou. Na parte de... No meio. No meio, parte de cima. No meio, cápsula de cima. Será bem onde eu estava, Angélica? Levei uma de tabela. Ai, meu Deus. Lema Jobete. Lema Jobete, você não me salvou hoje. Vem. Ela foi presa aonde que eu estava, tá vendo? Eu estou chegando, Angélica. Meu Deus. Cheguei. Ai, eu estou presa aqui. Tu está indo para lá, minha querida? Eu te salvei aqui. Tu vai lá na Angélica, minha querida. Eu tenho uma tristeza ali. Tempo esse aqui em cima. A gente termina ele comigo. Ah, não. Meu Deus, alguém foi pego. Socorro. Eu de novo, não. Estou chegando. Porcaria. Não dá para passar para o outro lado, não, é? Assim que eu te salvei... Assim que eu te salvei... Aqui, vem cá, ô Ju. Onde que eu vim? Gente, fui pega, tá? Para aonde? Não sei. Aonde ela vai me prender, não sei. Que eu não conheço nada aqui. Tá, fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Eu vou lá. É para me ficar ou não? Então, eu vou terminar. Não, eu vou... Pode terminar. Eu vou lá. Não vai, não. Vem aqui. Meu Deus do céu. Eu vou lá. 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 Menina, eu estou agarrando em tudo. Eu não estou... Eu não estou... Você não quer que a gente em outro, bem longe. Vamos interagir com ela. Olha a interação. Ó, esses pulos aqui vai acabar, ó. Eu vou aproveitar esses últimos pulos aqui. Aproveita. É, aproveitar que o fim ainda está normal. Eu só fiz um PC, coisa de Deus. Então, me segue, Dressa. Vamos fazer um PC agora. Eu nem sei onde tu está, querida. Segue. Sinta o meu cheirinho. Segue os sonhos. Eu nem sei. Eu estou mais perdida do que cego em tiroteio. Aqui, eu vi a Tia Bete de novo. Toda hora eu vejo a Tia Bete. Achei. Eu vou seguir ela. A sorte de vocês é que não tinha capítulo. Só em cima. A sorte de vocês... Ai, de novo, Mercê. Me deixa em paz. A sorte de vocês é que... Gente, fui pegui de novo. Em cima. Ai, meu Deus. Quem está perto? Quem está perto? Quem está perto? Ai, meu Jesus. Ele te viu, mulher. Eu te vi, ele te viu também. Já terminei o PC que tem aí. Sai fora, Mercê. Aqui, olha pra mim que bonitinho, Mercê. Olha que fofinho. Tô lindinho, olha que fofinho. Aqui, Dressa. Gracinha, né? Linda. Linda demais. O que a gente está falando aí que é linda? Eu pulando. Tia Bete, vai salvar ela, Tia Bete, que nós estamos no PC. Eu levei. Eu escapei dele. Ah, tá. Meu coração até acelerou agora. Acererou, acelerou, acelerou. Eu virei um peixe d'água e escapei dele. Gente, eu... Eu acho que eu não fiz nem o PC. Ai, ele está atrás de mim, meu Deus do céu. Para variar. Minha filha, pula em alguma janela, faz alguma peripécia aí. Não tem. Não tem porta aberta nenhuma. Eu estou abrindo a porta que a gente fez o PC, Angélica. Então, então foge. Só foge, não salva. Tá. Vamos, vamos, vamos. Foge, 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 foge. Foge? Cara, eu estou muito longe da porta. Eu fui para uma porta que estava fechada. Não vai dar tempo de salvar ela, meu. Vai, só escapa. Ela está longe da porta. Não vai dar tempo também. Ah, não acredito. Eu vou sair de um e nem do outro. Morri. Morri. Ah, Ju. Esse descarado, esse descarado fechou as portas tudo. Ele fecha todas as portas. Meu Deus do céu. Por isso é que eu falo. Me escutem. Não escolhe esse mapa. Quem escolhe esse mapa não bate muito bem da... Não, não. Escolhe sim a live. Estou muito frio. Não pegou ninguém também, hein? Não adiantou nada. Não ganhou nada. Só está... Só está amostrando aí essa devilish. Esse elefante está muito abusado, meu gosto. É, já foi todo mundo? Já foi todo mundo? Falta você. Então... Falta eu mesma. É a Ania. E a próxima será eu. Ela mesma. Ela mesma. A tia Dressa. A poderosa. A que fez uma... A rebelde que fez a... Que tingiu o cabelo só... Sabe? Lembra quando a gente era... Como a boca? É. Era rebelde e fazia só... Só ia dar dele a sobrescama. A mãe falava assim... A mãe da gente falava assim... Não pinta o cabelo. Daí a gente ia lá e fazia uma mecha. Só de raiva. Fazia de papel crepom. Ai, ela aí, ó. A Dressa arrepende. Eu fui fazer isso e meu cabelo ficou amarelo igual... Aquelas gemas de... Tá vendo? Vai desobedecer a mãe? Aí o que que dá? É. É isso aí. Aí eu não podia cortar, né? Porque senão eu ia ficar careca na frente. Porque eu fui logo na frente, na franja. Ei! Eu ia fazer isso. Escondido não, Tia Bete? Porto da nuca? Ah, mas eu queria mostrar. Por isso que a... Por isso que a Tia Bete só casou com 39 anos. É porque eu só fazia besteira. Peraí, a Tia Bete só casou com 39 anos? Não. Eu ia falar, então, ainda tem salvação pra mim. Ela casou com 30, Tia Bete? Com 30, né? Você casou com 30? Ela casou com 30. Vixe, eu tô na frente, então. É. Eu acho que foi. Você tá na pista! Tá, Ju? Tá sué... Como que é? Não é suave que eles falam? Agora é safe, né? Tá safe pra você. Tá safe. É, tá? Meu... Hoje em dia tá todo mundo casando, dependente da idade. Verdade. E o pessoal não quer filho, não. Não quer cachorro, gato... Quer peixe, igual eu, mas não quer filho, não. Onde que esses safados estão? Que eu não tô achando vocês. Ah, olha... Eu não queria dizer não, mas... Deve ter alguém... Três PCs, vocês não estão em nenhum dos três PCs que eu fui. Deve ter alguém lá no... Deve ter alguém lá no aeroporto. Ela é que tem um computador. Não. Olha, eu não queria... Eu não queria... Tá fazendo na zona de perigo? Você vai ser vergonha. Eu não queria ser dedo duro, não, mas... Deve ter alguém lá no aeroporto, com certeza. Ai. Ah, já fizeram meu PC, gente. Que isso? Caramba, vocês já fizeram três PCs, já. Olha lá, ó... Meu Deus, eu dei de cara. O mercenário fica colocando lá no labirinto? Olha aí, meu amigo. Você lembra o que você fez comigo no partida passada? Você lembra? Você lembra o que fez comigo no partida passada? Cabana! Cabana! Eu fiquei parada, olhando pra cara dele um pouquinho. Você tá girando. Resolve seus problemas depois. Cadreça, Dressa! Cabana! Você passou por mim, tia Betty. Tá em choque, liga pro Batman. Ei, Dressa. Então vem cá. Não, 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 não. Vem cá, querida. Me dá um abraço forte. Gente, é sério que eu vou morrer na cabana? Calma, vai morar. Tô fugindo da feira. A Dressa tá aqui, tá aqui, canto. Eu não quero que de novo. Não dá pra sovar, ela tá aqui comigo. Tô nada. Eu tô tentando chegar, tô chegando, tô chegando. Ai, ela se queima. Ela se queima e nada. Socorro, notificação, não. Ai, caiu no... Notificação. Socorro. Caiu na frente da capa já. Que linda. Ai, socorro. Notificação. Essa foi boa. Olha, essa, essa, tia Betty tá muito descarada, viu? Desculpa, mas eu vou com o meu PC, porque o meu PC dá uma respiração. Olha, vocês me deixaram chegar no I, então só vou, quando chegar no I, eu salvo ela. Não, peraí. Mas em minha defesa, eu já tinha ido salvar o meu PC e fui em seguida salvar você. Eu fiz dois salvamentos sozinha. Não, eu quero saber aonde tava a Lema Jobete e o mercenário na hora que eu tava presa na cabana, gritando cabana. Eu tava fugindo da Dressa, ela tava... Angélica, em minha defesa, eu tava indo te salvar na cabana, mas aí a Dressa me... E eu tava capturando. É, e a Dressa tava capturando. É verdade? Eles tavam os dois, os dois na sua mira? Eu mereço o fast save, porque eu salvei duas vezes, uma atrás da outra, assim, ó. Aí, ó, já teve. Obrigada? Já teve. Obrigada, tia Betty, você é um amor. Acabou de ganhar. Já, nem terminou de pedir, já tava recebendo. Receba. Receba! Receba com alegria! É isso aí, vamos embora, galera. Já? Só não vai ter a pedra. Tia Betty, ó, em minha defesa, naquela partida, eu fiz 5 BC. Eu vou sair com a vida em casa, porque eu não quero morrer. Eu só fiz 5 BC. Mas agora eu fiz um, sabe? Tia Betty, cuidado, tia Betty. Eu tô longe. Ixi, eu tô bem na carinha dela. Eu não vejo. Ela vem, tia. Você não funciona. Aperto. Vocês conseguiram abrir o doceleiro? Labirinto tá óbvio, gente, só vim. Tô indo. Eu tô indo. Tô chegando. Nossa! Dressa, vocês fizeram no Vida Louca, mano. Vocês são... O Mercê. Meu Deus. Aham. Eu peguei ele a primeira vez lá, esse descarado. Mas é muito descaramento, Dressa. Você devia ter matado ele. Vem, Mercê. E não adianta pular, não. Vem. Vem cá. Tia Betty, muito obrigada. Nossa. Vem cá, Mercê. O Mercê ficou pulando pra dar saída. Tá? Tu só olha. Só o que que ele merece. Eita. Tia Betty, você tá perto, Tia Betty? Não vai dar tempo. Não, 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 não. Morri. Não vai dar tempo. A gente tá... Óbvio, a gente tá. Outra de quem, Mercê? Do passado, outro me congelou naquele mapa, viu? Eita. Eu não tinha nem pensado nisso. Tudo que vai e volta. Não, eu tô vendo, tá, Angélica. Não, não dava tempo. Não, não, não dava tempo. É, Angélica, hein? Não, não dava tempo. Gente, é sério, não dava tempo. Em vez de me salvarem, tava fazendo extra. Não, mas você viu que não dava tempo? Eu só não salvei porque ela veio em cima de mim, aí eu tive que sair. Pega a dressa? Pega a dressa, Tia Betty. É assim? Pega a dressa? Ela não me congelou. Ela levou sorte, Tia Betty. Olha! Passei pela tua cabeça, eu passei pro teu lado, assim, você não viu? Eu não ouvi, né? Eu tava focada, né? Não, olha. Olha, eu não sou... Como é que é, Tia Betty? Repete agora. Repete agora aqui na minha cara. Que você falou, vai, dressa. Pega, dressa. Repete. Eu falei não. Repete. Eu não sou a dressa. Repete. Como é que é? O mercenário, como é que dá aquele tapinha lá? Peraí. Você tá com cena no ouvido, gente. Eu tô, né? Eu falei, vai, igreja, deixa a angélica, pelo amor de Deus. Tô, né? É. Tô sabendo. Mansão Dourada. Ah, não, gente. Já acabou, já foi todo mundo. Já foi todo mundo, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Seja bem-vinda, Juju. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.